Na entrevista, a jornalista Karine Martins, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Higianara Soares Vieira Senz, falou sobre a vacina da Covid-19 para crianças até 5 anos, que entrou no calendário oficial. Todas as crianças menores de 5 anos têm que ter 3 doses de vacina. Qual é o esquema hoje prioritário? Então, a primeira dose com 6 meses, a segunda dose com 7 meses e a terceira dose com 9 meses. Porém, as crianças que não estão nessa faixa etária, já passaram 3, 4 anos, a gente vai fazer o resgate e vacinar, vão ser procurados as crianças ou os pais têm que procurar as unidades para que complete o esquema com 3 doses. Por que é importante a gente falar que é prioritário? Porque como qualquer outra vacina do calendário, as crianças têm que tomar, se não tomar, a gente não pode fornecer as declarações de matrícula, não vai estar ok com a vacinação, aí a gente sabe que acaba entrando com, passando para o conselho tutelar, pode até ir para o Ministério Público, porque é um direito da criança. Então, é importante que os pais entendam, tem muita fake news que rola, são estudos comprovados. E por que essa faixa etária? Porque a faixa etária é que tende a mais agravar, a ter mortalidade. Então, a partir dos estudos com a vacinação, a gente viu que diminuiu, reduziu os óbitos e as gravidades nessas crianças. A vacina contra a Covid não será mais para todos, além das crianças até 5 anos, para públicos prioritários. Quais são esses grupos? São os idosos acima de 60 anos, são gestantes, são puérperas, são comorbidades, são os deficientes, são os imunossuprimidos, as pessoas privadas de liberdade, as pessoas em ILPI, que são as instituições de longa permanência, trabalhadores de saúde. Então, esses, eles têm direito a uma dose de vacina anual, exceto idosos, os imunocomprometidos, as gestantes e as puérperas, que podem fazer a cada seis meses uma dose da vacina Covid. Miguel Neto, biólogo da Sétima Regional, falou sobre a dengue, que sempre preocupa no verão. A gente está tendo um verão muito atípico, a gente está tendo muitas ondas de calor, um calor que não se fazia aqui no Sudoeste, está se fazendo agora esse ano. E o mosquito Aedes aegypti, como todo mundo sabe, ele é muito adaptado para a reprodução durante o período de calor, ele gosta do calor. Então, esse clima está nos preocupando muito, a gente está intensificando o nosso trabalho junto dos municípios da Sétima Regional, para que conscientizem a população, que reforcem as visitas domiciliares. A nossa região ainda não apresenta infestação, como já vem ocorrendo em outras regiões do Paraná. Historicamente, a Sétima Regional de Saúde, o Sudoeste do Estado do Paraná, nós temos epidemias de dengue que elas são atrasadas em relação ao resto do Estado. Então, enquanto que na região Oeste, na região Noroeste, na região Norte do Estado do Paraná, nós começamos a ter aumento do número de casos de dengue agora, em dezembro, janeiro, aqui na nossa região do Sudoeste, os casos de dengue começam a aumentar lá por março, abril, porque a dengue vem descendo dessas regiões. Então, a gente percebe bem certinho isso no mapa, a gente vê lá no Oeste, o Foz do Iguaçu, e ele vai aumentando o número de casos e ele vai chegando aqui na nossa região. E daí no inverno, naturalmente, quando nós temos um inverno mais rígido, a gente tem uma redução natural desse número de casos. É isso que faz com que a gente tenha esses surtos e essas epidemias mais atrasadas em relação ao resto do Estado. Então, atualmente, nós temos poucos casos, mas a gente não pode relaxar. Miguel chama a atenção. Dengue não é brincadeira, pode matar. Existem estudos que demonstram que quem já se contaminou uma vez com dengue numa segunda contaminação, ele tem a maior chance de desenvolver a variante hemorrágica da doença. E essa variante leva ao óbito mesmo.